11 horas e 1 minuto mais um problema para o governo resolver além da greve dos professores que já dura 30 dias tem agora a paralisação dos médicos então você que está ligado a gente vai acompanhar agora como que o governador se manifesta a respeito da greve dos professores amanhã completa 30 dias de paralisação que já causam grande prejuízo para os estudantes, para os próprios professores porque vão ter que fazer aulas, vão ter que dar aulas aos sábados para poder recuperar o ano letivo quando essa celeuma acabar e o governador do estado se manifestou acerca dessa paralisação dos professores que a gente vê agora é isso mesmo, o governador Wilson Lima fez um pronunciamento por volta das 3h30 da tarde aqui na sede do governo durante a sua fala ele comentou sobre o reajuste de 4,7% que está sendo enviado à Assembleia Legislativa do Estado e também sobre algumas propostas oferecidas aos professores da rede pública de ensino nós havíamos apresentado um reajuste da data base referente ao acumulado dos últimos 12 meses de 3,9% havia um residual que foi alegado pelo sindicato também pelo movimento e isso nós incorporamos a esse percentual que chegou a 4,7% e aí a proposta apresentada pelo governo além desse percentual era também de garantir promoções horizontal e vertical dobrar auxílio e localidade implementar vale-refeição e vale-transporte para o professor com cadeira de 40 horas esse é o máximo que o estado do Amazonas pode chegar em sua fala ele também comentou sobre as manifestações e sobre a greve dos professores e disse que alguns partidos estão com interesses políticos e fizeram também parte desses movimentos agora é esperar as próximas manifestações tanto do governo quanto dos professores sobre esse assunto eu volto com você ao estúdio obrigada Luiz Rodrigues, você que está acompanhando o programa da comunidade está se perguntando, mas é aí, tem alguma notícia hoje? tem, o Alex Costa foi à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para acompanhar a manifestação que já aconteceu lá dos professores ele traz as informações para a gente agora, acompanha aqui os profissionais da educação estão desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira em frente à Assembleia Legislativa do Estado nesse protesto que já dura muito tempo a manifestação começou muito cedo eles já estão em greve há mais de 25 dias cobrando uma negociação com o governo do Estado apesar disso, eles decidiram continuar o movimento de greve e permanecem aqui paralisados essa situação deve se repetir também na parte da tarde os professores planejam voltar à Assembleia Legislativa às duas horas da tarde para um novo movimento igual a esse aqui na Assembleia Legislativa lá dentro, nesse exato momento agora são 10 horas da manhã está acontecendo a prestação de contas da Assembleia Legislativa então só podem entrar pessoas credenciadas alguns professores tiveram acesso, mas não foram todos a maior parte está aqui em frente ao prédio da Assembleia Legislativa fazendo mais essa manifestação eu volto com você no estúdio Obrigada Alex Costa e olha gente, deixa eu trazer para você que está aí do outro lado outra informação importante com relação a essa greve são 11 horas e 5 minutos está circulando aí nas redes sociais um áudio dos grupos de WhatsApp atribuindo a uma suposta professora atenção você que está acompanhando aqui que afirma que o presidente que a presidente do CITEAM, Ana Cristina Rodrigues decretou greve pelo fato de o PCdoB, partido ao qual ela é filiada estar negociando cargos no governo do estado, no governo Wilson Lima em nota o CITEAM e a professora Ana Cristina Rodrigues passa o STP, passa o STP, passa o STP Rodrigues afirmam que a greve foi decidida pela categoria em Assembleia Geral e o CITEAM não tem poder sozinho para chamar uma paralisação a nota diz ainda que não existem representações partidárias dentro do sindicato e que o áudio é um caso de fake news amanhã o CITEAM vai avaliar a contraproposta do governo e decidir os rumos da greve e assim esperamos porque já vai fazer 30 dias amanhã 11 horas e 6 minutos você que está ligado com o programa da comunidade vem comigo porque o Emerson Santos traz um recadinho para você Minuto Oferta hoje ao vivo muito bom dia para você telespectador do programa da comunidade eu sou Emerson Santos e a partir de agora muitas ofertas na sua TV eu estou aqui no grupo Auto Mix a sua concessionária multimarcas a dica para você, viu? hoje é um excelente dia para você trazer toda a sua família e conhecer essa loja magnífica, né William? bom dia, tudo bom? tudo bem Emerson, tudo bem você ir de casa você não pode perder esse grande convite aqui do agora, você vem aqui no Auto Mix conhecer nossa loja, nosso showroom espetáculo vem aí você aqui de casa é isso mesmo, e olha só as marcas de casa as melhores, né? as mais famosas, não é isso? isso mesmo, todas as marcas num só lugar Mercedes, BMW, Chevrolet, Jeep você não pode perder de casa vem aqui no Auto Mix Avenida Desembargador João Machado número 3, Planalto isso mesmo, e olha só gente só carrão, viu? aquele carro do seu sonho aquele sonho que você tanto quer ter aí na sua garagem, na sua vida realizamos sonhos também para você com as facilidades também que o Grupo Auto Mix tem, não é isso? isso, e estamos com condições imperdíveis de você ir de casa super valorização do seu carro na troca parcelas em até 90 dias a primeira parcela daqui a 3 meses somente maravilha, hein? só aqui no Auto Mix é isso mesmo, e as meninas estão ali, ó os meninos, as meninas te aguardando para te atender maravilhosamente bem e para completar o seu sonho olha que loja linda onde você vai trazer toda a sua família sabadão, tem o sábado especial aqui também e hoje durante a semana tem essa área aqui que é a área perfeita, completa com um cafezinho, com uma água com drinks também para você vir hoje fala assim, ó estou assistindo o programa da comunidade eu estava assistindo e eu vim comprar e realizar o meu sonho é isso mesmo você aí de casa não pode perder essa promoção imperdível ainda no meio das mães até o final do mês quem comprar o seu carro você ganha 40 litros de combustível olha que maravilha já sai completo daqui, né? já sai completo aprovando o seu crédito você leva o seu carro na hora somente aqui na Automix venha isso e olha, é o seguinte daqui a pouco eu vou voltar que eu vou falar para vocês de uma promoção de carros para você, é claro que está assistindo o Minuto Oferta diretamente aqui do Automix que é um convite especial para você agora, Márcia eu volto contigo você gostou, Márcia daquele carro branco? que lindo, hein Márcia? é contigo gostei que só, viu? Emerson Santos muito obrigado daqui a pouco você volta com outros destaques agora, olha são 11 horas e 8 minutos presta atenção no que eu tenho para falar para você as cirurgias do Serviço Público de Saúde estão suspensas médicos do Instituto de Cirurgia do Estado do Amazonas estão em greve por falta de pagamento acreditem inclusive fotos do setor onde eles ficam vazio e foram divulgadas aí pelas redes sociais e os principais estabelecimentos de saúde de urgência e emergência estão sem os profissionais e isso está causando um pânico na cidade nesse momento Juliano Couto está em frente à Secretaria de Estado da Saúde para poder trazer informações para a gente de qual é a manifestação e a providência que o Secretário de Saúde vai trazer para a gente coloca o Juliano para mim no ar Oi Juliano É isso mesmo Marcel Asmar bom dia para você bom dia a todo mundo que acompanha o programa agora nesse exato momento a nossa equipe de reportagem acabou de chegar lá do hospital e pronto-socorro 28 de agosto inclusive um vídeo que está rolando desde ontem à noite nas redes sociais mostra o hospital sem atendimento inclusive hoje pela parte da manhã quando nós estivemos lá não estava tendo atendimento a parte ortopédica estava completamente lotada por que? médico para atender os pacientes inclusive nós identificamos alguns pacientes chegando na unidade para realizar algum procedimento cirúrgico e voltando para casa porque não foi atendido porque não tinha médico para realizar ali aquele procedimento cirúrgico a gente está agora aqui em frente à Secretaria Estadual de Saúde onde nesse exato momento o secretário está reunido aí com a equipe médica reunido com as cooperativas para que eles possam aí chegar a algum acordo em nota a Suzana acabou fazendo uma nota e mostrando que considera como lamentável essa situação porque o Instituto de Cirurgias do Amazonas acaba colocando em risco a vida de muitos pacientes que precisam de algum tipo de procedimento cirúrgico ele também nessa nota o secretário disse que eles estão tentando amenizar a situação e de que estão tentando regularizar o pagamento de algumas cooperativas que estariam atrasadas também temos a informação que lá no bairro Tarumã na unidade de saúde do Campos Salles o atendimento também foi prejudicado pequenas cirurgias acabaram não acontecendo e muita gente que estava se dirigindo para lá para atendimento acabou indo para a zona leste da cidade apenas o Platão Araújo e o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio estão fazendo esse tipo de atendimento mas de forma reduzida e por isso essa reunião que está acontecendo nesse momento aqui na sede da Suzã deve tentar amenizar essa situação e a gente vai continuar acompanhando toda essa movimentação para saber se essa paralisação quem sabe possa terminar já no dia de hoje volto com você aí no estúdio Márcia obrigada Juliano Couto muito obrigada é obviamente que a gente está querendo a gente está querendo aqui trazer a gente está querendo trazer para você que está do outro lado uma situação que está acontecendo está causando preocupação óbvio na comunidade algumas pessoas que já estavam com cirurgia eletiva entenda você que tem do outro lado essa cirurgia eletiva é aquela cirurgia que é programada que ninguém está correndo risco de morrer não mas que está com a cirurgia já agendada há algum tempo e algumas dessas pessoas infelizmente tiveram a cirurgia suspensas outros outras cirurgias foram realizadas cirurgia de gente que estava esperando já há muito tempo alguns ortopedistas alguns cirurgiões fizeram o procedimento cirúrgico é importante esclarecer também que óbvio que os médicos têm obrigação com a vida e eu quero crer que algum médico vai estar lá nas unidades de urgência e emergência para que eles possam avaliar a situação e claro não trazer risco de morte para nenhum paciente porque daí já sai da esfera simplesmente da situação do salário e entra numa esfera que é a coletividade que é um bem maior que é a vida nós tentamos manter contato com o instituto de cirurgia e eles disseram que não vão se manifestar que ninguém vai falar com a imprensa só vai conversar com a imprensa depois que fizer uma reunião com o governador Wilson Lima então depois que se posicionar junto ao governador Wilson Lima é que o instituto de cirurgia do Amazonas vai falar com a imprensa e vai se manifestar e se posicionar diante dessa paralisação eles reclamam pagamento de salário de outubro de novembro parece que receberam agora janeiro, fevereiro não receberam março e eles estão reclamando desses pagamentos de salário referente a isso nós vamos acompanhar durante todo o dia e outras informações você vai acompanhar às seis e quinze da noite no jornal em tempo durante a tarde já existe uma previsão de reunião do governador Wilson Lima com o presidente do instituto vamos lá trazer informações de polícia você que tem do outro lado são onze horas e treze minutos teve a operação da Secretaria de Segurança Pública a operação Cidade das Trevas aconteceu nas primeiras horas dessa manhã na zona norte da manhã de hoje na zona norte de Manaus e a operação tinha o objetivo de realizar o cumprimento de mandados de busca e apreensão duas desocupações irregulares naquela área além de outros crimes que estavam sendo cometidos quem traz detalhes pra gente é a Meisha Piyama coloca a Meisha Piyama no ar pra mim pois é essa operação Cidade das Trevas foi deflagrada logo nas primeiras horas da manhã desta terça-feira em duas ocupações irregulares aqui da capital uma na comunidade Cidade das Luzes no bairro do Tarumã na zona oeste de Manaus e outra nessa área conhecida como Buritizal no bairro Nova Cidade na zona norte de Manaus essa operação envolve o corpo de bombeiros o departamento de polícia técnico-científica e o DETRAN o objetivo da operação é cumprir mandados de prisão busca e apreensão de pessoas ligadas ao crime organizado ao tráfico de drogas a homicídios mas também para combater a violência nesses dois lugares aqui na Avenida Curaçal DETRAN montou essa barreira justamente para evitar possíveis fugas dessas pessoas que tem mandados de prisão a ser cumpridos o objetivo também é fiscalizar essas motocicletas caso elas tenham algum tipo de irregularidade aqui nessa plataforma algumas motocicletas irregulares já foram apreendidas cerca de 600 pessoas estão trabalhando nessa operação mas quem está comandando é o secretário de segurança pública o coronel Luiz Marbonatis todo o balanço dessa operação de quantas pessoas foram presas e quantos veículos foram apreendidos nós traremos durante as nossas programações eu volto com você aí no estúdio obrigada a mim Chapiama deixa eu falar contigo que está aqui do outro lado sabe qual é o grande problema das ocupações irregulares não é o morador o cidadão de bem a pessoa que está com a família querendo uma casa para morar não é o oportunista é o líder de tráfico líder de associações aquele que faz parte de organizações criminosas que estão na comunidade para desvirtuar os jovens e tirar o sossego dos moradores querer uma habitação honestamente é justo é de direito agora se aproveitar dessa necessidade da pessoa para instalar o tráfico de drogas é que ninguém vai deixar e principalmente a polícia aqui tem comando aqui tem mando não tem desmando não olha vamos lá para iranduba olha só essa história que eu vou trazer para você uma história macabra um homem foi encontrado sem os olhos em um ramal no município de iranduba quem conta essa história para a gente é a mei chapiama que história é essa mei? o corpo desse homem ainda não identificado foi encontrado na manhã desta segunda-feira no quilômetro 3 da rodovia am 070 no ramal do chico doido em uma área de mata no município do iranduba segundo informações de algumas testemunhas o homem estava sem os olhos sem a parte da boca e do abdômen ele possuía uma perfuração grande no abdômen onde deixou as vísceras expostas a polícia conseguiu encontrar esse corpo depois de uma denúncia anônima informando que ele estava nessa área de mata segundo informações dessas mesmas testemunhas eles acham que essa vítima seria um morador lá do distrito do Cacau Pereira o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para passar por exames agora a polícia investiga o caso para tentar chegar na autoria e na motivação do crime eu volto com você aí no estúdio mais estranha essa história viu estranha sem os olhos que que é isso minha gente região metropolitana de Manaus Ramal lá de Iranduba uma história estranha 11 horas e 17 minutos polícia vai ter trabalho para investigar isso aí viu polícia vai ter trabalho 11 horas e 17 minutos quem é que vem agora é o Emerson Santos muda essa música tu bota uma sirene Ricardo o Emerson Santos não Emerson Santos calma Maria do Bairro ainda me diz calma Maria do Bairro não estou dizendo vai lá Emerson minuto oferta pois é Márcia deixa eu te falar uma coisa mudando de assunto né Ricardinho muda a música Ricardinho porque nós estamos no minuto oferta e falar aqui de grupo automix da loja automix não é uma loja mequetrefe essas que você encontra por aí que vem de carro engatilhado semi novo e aí você compra o carro começa a dar problema aqui tem uma responsabilidade é com você que é cliente da automix na realidade você que já compra falar contigo você que já comprou aqui você sabe muito bem da responsabilidade do carinho do respeito que essa empresa tem com você que compra aqui dá essa honra da sua compra aqui estou certo ou estou errado? Totalmente certo Márcia Emerson Totalmente certo Emerson aqui na nossa loja a gente tem oficina própria com 4 meses de garantia no semi novo entendeu? revisão aqui toda feita aqui pela nossa loja mesmo você pode conferir você aí que já é cliente nosso você sabe disso vem aqui até a automix isso mesmo agora tem um setor aqui muito bacana da loja vamos falar desses carros dá vontade de comprar é todo é isso mesmo Emerson é isso mesmo todos os SUV num só lugar compras Creta X1 SW4 Renegade HRV CRV todas as marcas num só lugar todas as picapes também S10 Ford num só lugar num só showroom aqui na automix como eu já disse Avenida Desembarcador João Machado número 3 Planalto E quem comprar hoje tem 3 meses pra pagar como é que é isso? Isso a primeira parcela daqui a 90 dias primeira parcela só que na automix acontece isso primeira parcela daqui a 90 dias e nesse mês das mães quem comprar seu carro na automix ganha 40 lides de combustível então pronto agora olha essa dica pra você é claro esse aqui é um esse aqui é um Ford Fox esse aqui é a promoção da semana promoção do mês das mães Ford Fox Titânio 2016 um carro super completo sensor frontal sensor de ré câmera de ré carro com direção elétrica automático super confortável 2016 como eu já disse 26 mil km rodado o carro já está na garantia de fábrica aquela pequena entrada e parcela de 899 reais só aqui na automix que maravilha Ilian obrigado pela tua participação viu e vem pra cá viu vem comprar o seu carro realizar o seu sonho é claro grupo automix no minuto oferta Márcia que vontade de comprar um carro hein minha amiga é contigo obrigada Emerson muito obrigada Emerson Santos que traz mais um recadinho no minuto oferta pra gente são 11 horas e 20 minutos deixa eu perguntar uma coisa pra você que tem de outro lado você já fez sua denúncia hoje já mandou a sua denúncia pelo nosso WhatsApp tá aí na tela 993276649 ou você já ligou pra cá que o pessoal lá do Educando já fez a denúncia deles viu mais uma ponte balança mas não cai lá no Educando zona sul da cidade o pior se essa ponte cair leva a casa junto viu tem um monte de casa que tá dependendo dessa ponte pra ficar estruturada lá que história que é essa quem conta pra gente é o Alex Costa conta aí Alex a nossa equipe de reportagem veio conferir de perto a situação dos moradores do Beco Ana Nogueira que fica no bairro Educandos aqui pra ter acesso às residências só em cima dessas pontes improvisadas que inclusive estão muito instáveis a gente tá fazendo um movimento aqui a qualquer momento pode ceder a gente já percebe pedaços de madeira desgastados e isso aqui é ao longo de todo o trajeto da ponte existem pedaços que estão muito mais comprometidos esse aqui por exemplo onde essa senhora mora está bem difícil de andar né até perigoso a senhora com uma criança pequena fica preocupada muito perigoso mesmo pra gente andar passar com criança até porque a gente aprovisou ali a ponte que desabou um lado também pra lá que tá mesmo feia a situação eu quero que a senhora me leve até lá a gente vai acompanhar a senhora Laís e até a residência dela um pouquinho difícil andar olha a gente tem que saber onde coloca os pés cuidado aí tá pra chegar aí difícil mesmo hein muito difícil olha aí o estado que tá a situação tem que ter um equilíbrio grande pra chegar até o outro lado e a gente vai acompanhar essa é a rotina da dona Laís e da filha dela qual a idade da pequena? dois anos dois anos de idade já passando por esse tipo de dificuldade de situação vamos tentar subir nossa eu que sou ruim de equilíbrio olha só eu desisti de seguir a pé pela ponte pelo risco de me desequilibrar a dona Nonata então decidiu vir ao nosso encontro e relatou algumas das dificuldades que enfrenta todos os dias foi a senhora que já fez essa ponte? foi, foi foi eu eu e minha filha agora a gente tá pedindo pelo amor de Deus da prefeitura que venha olhar por nós aqui porque a nossa ponte já caiu já foi pro fundo aí a gente tá caçando o pau pra terminar de fazer essa ponte pra gente passar porque a gente não tem uma canoa pois é e a gente vê que com a chuva a correnteza acaba trazendo muito lixo a contaminação aqui e o risco de doenças é iminente a gente observa muitos descartáveis realmente esgoto a céu aberto aqui uma situação muito complicada não apenas pela situação da ponte mas também pela integralidade né a vida dessas pessoas que acaba ficando em risco a senhora fica preocupada também com esse risco de doença fica muito preocupado porque só de caso a gente pisar aqui nessa água né poluída cachorro morto como sempre joga cachorro morto aqui a gente fica preocupado é com malária essa água poluída não tem condições nós viemos até aqui essa região a convite do presidente de uma ONG uma instituição que está ajudando os moradores aqui da região do Educandos após aquele incêndio desastroso que aconteceu no final do ano passado quero ressaltar que há mais de um mês a gente vem informando a defesa civil sobre a situação dessa ponte solicitando a reforma eles não vieram em tempo hábil mas eles estão cientes estão cientes já deveriam ter vindo há um mês atrás mas não vieram e de um caso simples agora uma calamidade pública como as imagens estão mostrando pessoas com dificuldade para se locomover são as mais prejudicadas com a situação da ponte agora a manutenção por aqui é bem complicada isso porque com a enchente existem aproximadamente nove metros de água aqui para baixo é uma situação que deixa a manutenção ainda mais difícil eu estou aqui com a Jéssica ela está gestante fica complicado você andar para o posto de saúde para fazer uma consulta médica por exemplo nessa circunstância fica muito difícil mesmo porque até meu pai ajeitou a ponte não por causa de mim por causa de idoso também mas é muito difícil e os problemas não acabam por aí outra situação difícil é a da Rony vem cá Júnior vamos conversar com ela Rony você mora aqui nessa casa que inclusive está apoiada pela ponte sim apoiada pela ponte e risco de desabar também mas agora no momento não tem como fazer e também tenho filhos que ficam aqui brincando inclusive meu filho aqui se machucou por causa da ponte mostra a perna dele aqui tem um ferimento aqui inclusive está se recuperando é um ferimento grande de prego de prego porque aqui se a gente passar a ponte está podre então a gente precisa também que a defesa venha e faça a ponte para nossas crianças passarem porque é em risco de desabar olha aqui isso aqui em qualquer momento pode ceder cair e a minha casa também está em risco de desabar após o incêndio que destruiu parte da comunidade no final do ano passado a população do bairro Educandos afirma perceber o descaso público com a localidade e com as próprias mãos eles vão fazendo remendos nas pontes até quando for possível são 11 horas e 25 minutos até o momento dado fechamento aqui até essa hora 11 horas e 25 minutos a gente não recebeu ainda a nota do posicionamento da Semif com relação a esse trabalho lá do Educandos mas a gente recebeu denúncia pelo nosso WhatsApp quando a gente recebe a denúncia a gente dá logo uma olhadinha cadê a foto da denúncia cadê a foto da denúncia de onde é? aqui é lá do Buraco Equara a infraestrutura infelizmente ainda precária a gente está vendo ali cheio de buracos cheio de água e poçada não tem calçada o bueiro ali não está construído vamos mandar também para a Semif para saber o posicionamento porque tem um pacote de obras que está em andamento tem um pacote de obras que é o pacote recupera e a gente está esperando aqui para ver se tem um monte de rua que vai ser recapeada tem um monte de rua que está recebendo asfalto vamos esperar que essas ruas todas essas anúncias que a gente está recebendo a gente consiga fechar a cidade para a cidade ficar bem bonitona com as ruas todas organizadas e bem recapeadas vamos para o interior do estado infelizmente mais uma vez a enchente do Rio Amazonas já está no nível de emergência e Itacoatiara é um dos municípios que já está sofrendo com a cheia quem traz a reportagem para a gente sobre como estão os moradores de Itacoatiara é o William Cidade em algumas ruas já é possível ver que a enchente afeta comerciantes feirantes e moradores da cidade de acordo com a coordenadoria da defesa civil o Rio transbordou nos terrenos de Várzea bairros Centenário e Jauari alcançando o nível de emergência que é de 14 metros e 3 centímetros aqui no município de Itacoatiara o nível dos rios já preocupa e deixa as autoridades em alerta os nossos irmãos de ribeirinho que habitam na zona rural bem como nas áreas de risco da sede do município de Itacoatiara que tenham bastante cuidado que nessas épocas de cheia se torna bastante perigoso a vida dessas pessoas há muitos animais animais peçonhentos jacarés sucuris então isso daí pode trazer um perigo muito grande principalmente as crianças os nossos irmãos que habitam nas zonas rurais é ter bastante cuidado que nessas épocas principalmente esses que moram a margem de rio o rio já transbordou para as terras de vases como também está atingindo as áreas de baixo relevo de certos bairros de Itacoatiara mas isso é assim mesmo acontece todo ano a gente precisa preparar as pessoas e ter uma estratégia trabalhada organizada estruturada para poder fazer com que os moradores de municípios que são afetados pela cheia sintam menos possíveis efeitos dessa cheia para poder preparar as marombas com antecedência preparar as pontes nas ruas e fazer com que a gente enfrente com que os municípios os moradores desses municípios enfrentem a cheia com mais dignidade porque não dá para ficarem sem água potável ficar sem as mínimas condições de trafegabilidade olha as pontes sendo construídas aí e a gente vê tanto sofrimento por causa da cheia dos nossos rios 11 horas e 29 minutos pessoal que está ligado deixa eu avisar para você que está aqui com a gente acompanhando o programa ao vivo que a gente também está ao vivo pelo Instagram a Naúcia está aqui filmando a Naúcia aqui está vendo? Gente, vamos ligado com a gente todo mundo ligado com a gente está ao vivo também pelo Instagram qual é o bairro que está sem água? lá no Mauazinho olha, ontem a gente mostrou para você que está aí do outro lado que a Águas de Manaus publicou um noticiamento dizendo que ia faltar água em vários bairros da cidade só que lá no Mauazinho eles estão sem água desde o dia 10 de maio eu disse ontem eu falei me conta uma novidade que falta água e olha tinham bairros ali que não era que não estava faltando água não está faltando água porque é de agora não está faltando água é de sempre e o Mauazinho não estava na lista de falta de água não viu minha gente Mauazinho não está sendo afetado pelo reparo que a Águas de Manaus disse e noticiou para todo mundo para poder preparar o pessoal que ia ficar sem água não e segundo informações vai faltar a partir de uma hora da tarde quem quiser saber quais são os bairros que está faltando energia puxa aqui Jane ajuda aqui o cinegrafista aqui puxa o cabo aqui isso quem quiser saber quais são os bairros vai lá no Instagram do TV em Tempo Online que lá tem uma lista enorme de quais são todos os bairros que vai faltar água hoje a partir de uma hora vem cá comigo que eu vou ler a denúncia aqui do Mauazinho vim aqui para reclamar com a Águas de Manaus é Águas de Manaus tá minha gente poder público ali aqui no bairro Mauazinho desde o dia 10 de maio não tem água quebraram um cano na rua Collor de Melo e desde o domingo para cá estão sem água e nenhum ninguém vai lá ver porque eles estão sem água lembrando que cano da Águas de Manaus é a responsabilidade da Águas de Manaus tem que saber direitinho porque ninguém foi lá até agora fazer o reparo desse cano tem que saber por que tá bom então vamos manter contato com a Águas de Manaus para poder saber o que é que está acontecendo lá na rua Collor no Mauazinho 11h31 a gente sempre tá mostrando pra você que tem do outro lado os problemas da comunidade agora há pouco a gente mostrou aquela dificuldade que o pessoal do educando está passando e a gente vai continuar fazendo isso e todo dia o tempo todo não adianta enquanto tiver problema a gente vai reclamar mas quando tem notícia boa a gente também gosta de dar porque ninguém aqui é mensageiro da agonia eu sempre brinco com você sobre isso a gente vai mostrar a solução de uma rua que foi denunciada aqui no agora e que foi consertada e é bom que a gente mostre sim quando tem serviço sendo feito que os moradores gostam a Patrícia de Paula foi lá conferir e traz os detalhes pra gente pois é quem fez o pedido pra gente foi o Moisés que está aqui na frente da escola ele pediu pra que pudéssemos estar aqui a nossa equipe contando aí com o programa agora que esse programa aqui tem um carinho especial por todas as comunidades e aí pra nossa felicidade né Moisés veja a rua aqui que agora está toda aqui olha restaurada aqui a rua onde tinha aquele grande buraco que sujava todas as crianças de lama também a parede aqui da escola hoje já vemos aqui que foi totalmente assim refeita essa parte o que solucionou um grande problema aqui também na escola não é Moisés? sim nós queremos agradecer a reportagem que veio aqui conosco né esse problema já vinha se arrastando desde o ano passado e aí graças a vocês que vieram aqui passou-se acho que no segundo dia já tinham arrumado aqui já e a gente quer agradecer porque vocês veem que o movimento é grande de automóveis ônibus e isso aqui vai melhorar muito aqui também a nossa escola aqui muito obrigada a você Moisés pela confiança por acreditar no programa agora que esse programa que tem como eu falei um carinho pela comunidade mas também uma responsabilidade de mostrar o que realmente está acontecendo na cidade e procurar e ajudar a população da melhor maneira possível quero te agradecer deixa eu deixar vou deixar ele ali na porta porque olha a criançada que está aguardando ali o Moisés está todo mundo querendo dar tchau aqui na escola pronto dá só o tchauzinho aqui é só o tchauzinho obrigada Moisés gente mais um olha só vai dar o tchauzinho aqui pra gente pronto mais um problema né que foi solucionado por meio do programa agora aqui na TV em tempo e é muito bom saber ver que além de ter sido solucionado as pessoas estão muito felizes com o resultado é o programa agora o programa das comunidades não é impressionante os aplausos os aplausos e é impressionante como a garotada adora Patrícia de Paula Patrícia de Paula é adorada a criança chega fica doida lá 11 horas e 33 minutos tem novela aqui na tela do nosso SBT mas não é novela boa contando história boa a novela sobre os aterros sanitários segue sem um fim é novela mexicana mesmo a Assembleia Legislativa por meio de uma audiência pública vem debatendo o tempo todo todos os dias as denúncias sobre aterros sanitários clandestinos aqui em Manaus e a gente vai conferir como é que está essa discussão lá na Leandro a denúncia foi veiculada mês passado pela reportagem da TV em tempo nas imagens feitas com o drone uma área verde do bairro Jorge Teixeira aparece tomada por um lixão a céu aberto entre os descartes foram encontrados até mesmo resíduos hospitalares o assunto virou tema de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Amazonas a Comissão de Meio Ambiente do Parlamento estuda instaurar uma CPI para investigar as irregularidades e também responsabilizar as empresas envolvidas nas denúncias o que foi degradado ao meio ambiente o que foi prejudicado não vai mais voltar a ser o mesmo e a gente quer coibir esse tipo de prática no nosso estado com a veiculação das denúncias o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas reforçou as fiscalizações a população tem colaborado bastante a própria imprensa com as denúncias e nós vamos apurar todas nós vamos neutralizar esse tipo de atividade que é um de destinação inadequada de resíduos perigosos principalmente originários das indústrias do Distrito Industrial em apenas um mês o número de denúncias feitas aos órgãos de segurança pública cresceu 20% promotorias de meio ambiente já iniciaram investigações a iniciativa tem como objetivo debater a temática entre os órgãos de fiscalização e cobrar soluções do poder público durante todo o ano passado a Secretaria Municipal de Serviços Públicos gastou aproximadamente 230 milhões de reais com a coleta e com a destinação final de resíduos sólidos Investir em saneamento básico e na reciclagem estão entre as medidas apontadas pelos parlamentares como solução O deputado Sinésio Campos deve apresentar ainda esse mês uma proposta para pedir mais investimento em saneamento O Estado tem suas prerrogativas inerentes à função O papel do parlamentar é fazer leis e com que o Estado cumpra e a Justiça julgue e condene aqueles que estão degradando o nosso meio ambiente O problema é o prejuízo no meio ambiente que não volta mais aquela planta que foi contaminada que morreu e olha dependendo do tempo que esse aterro sanitário está ali pode contaminar inclusive os lençóis freáticos daquela região então vamos ver isso direito porque a gente não pode aceitar eu falei hoje cedo nos 6 horas que empresas que jogam lixo irregular lixo irregular essas empresas precisam ser boicotadas a comunidade precisa não comprar dessa empresa e não usar o serviço dessa empresa atenção 11 horas e 36 minutos tem beijo para mandar presta atenção aqui rapidamente antes de eu mandar um beijo olha aqui produto todo olha isso a Marita tinha improvisado o nosso telefone do whatsapp ele é nosso irmãozinho ele é nosso irmãozinho escreveu aí o Ivan foi lá e fez aqui olha e isso aqui é um arranjo arrumado amanhã pode ter certeza que ele vai trazer uma placa bem bonitinha pelo amor de Deus beijos plastificado e tudo beijo na tela cadê o beijo ô meu Deus não faz isso comigo eu não aceito isso eu não aceito isso Ayrton Ayrton pra que tanto charme Ayrton pra que tanto charme Ayrton um beijo pra você que charme e a Isabela que coisa mais linda tira o negócio dentro da menina que coisa mais linda Isabela um beijo muito obrigada pela dica bonita é ela arrasou a linda da Isabela arrasou a linda da Isabela 11h37 olha o que eu vou trazer pra você agora um alarme de incêndio assustou os funcionários da Câmara Municipal de Manaus o alarme foi acionado no momento em que um vereador se pronunciava no plenário tava lá falando lá no microfone e o alarme de incêndio trouxe um monte de pânico o pessoal ficou doidinho lá na Câmara do município a Meia Chapiama foi lá e vai contar direitinho que história foi essa lá na Câmara Municipal Meia Pois é foi isso mesmo o alarme de incêndio foi acionado nesta terça-feira aqui na Câmara Municipal de Manaus por volta de 10 horas da manhã no momento em que o vereador Isaac Tayá fazia um pronunciamento imediatamente o presidente da casa o vereador Joelson Silva pediu para que o prédio fosse evacuado a brigada de incêndio da CMM foi acionada e identificou que o alarme foi acionado do gabinete do vereador Everton Assis os funcionários teriam usado bom ar e a fumaça teria acionado o alarme alguns funcionários se recusaram a sair o que dificultou o trabalho da brigada de incêndio a sessão foi retomada aqui no plenário por volta de 10 e 20 da manhã eu volto com você aí no estúdio fico impressionado como o Meixapema se concentra foi um bom ar foi isso que causou o pânico foi? que situação né um bom ar que fez todo mundo evacuar o prédio da Câmara Municipal pensando nisso olha é óbvio que a gente a gente sabe que Manaus começou o ano com o pé esquerdo com relação a esses episódios de incêndio já tivemos vários durante só esses primeiros meses primeiro trimestre de 2019 e a gente obviamente que os vereadores fizeram certo em se assustar com toda essa situação que aconteceu na Câmara Municipal e pensando nisso principalmente para prevenir saber como conduzir casos de incêndios ou prevenir que os incêndios aconteçam o Corpo de Bombeiros se juntou com engenheiros do Conselho Regional de Engenharia do Amazonas para fazer um curso e prevenir que esses incêndios aconteçam em edificações construídas na cidade vamos ver a abertura foi no auditório do Corpo de Bombeiros do Amazonas no Petrópolis Zona Sul de Manaus é um curso destinado justamente àqueles que fazem análise de projetos esses análises de projetos de incêndio em que tem pormenores tem situações pormenores em que só eles podem verificar na planta nas plantas baixas que são apresentadas no Corpo de Bombeiros então eles vão ter esse curso para saber onde implementar um extintor uma caixa de hidrante uma saída de emergência este curso é voltado praticamente a isso a parceria entre os militares e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia é antiga essa é uma parceria que nós devemos estender com mais e mais cursos já conversamos em convívio com o comandante Daniso que tem todo o interesse e sempre focando a população para que nós possamos ter um melhor atendimento pelo menos 30 alunos entre Bombeiros Militares e Engenheiros do CREA Amazonas devem participar do curso de Elaboração e Análise de Projetos de Combate a Incêndio que terá carga horária de 20 horas e será realizado em uma semana o nosso objetivo é nivelar conhecimento tanto entre os militares que são quem analisa o projeto quanto os engenheiros arquitetos as pessoas que fazem o projeto de maneira que nós possamos reprovar menos e eles possam aprovar mais e o trabalho deve influenciar também na economia local nós possamos abrir mais rápido as lojas dando mais emprego e facilitando dentro disso para os empresários já que mais lojistas podem abrir as portas se adequando às normas são 11 horas e 41 minutos por falar em lojistas a gente teve agora essa semana aí a semana passada até domingo porque domingo teve muita loja aberta vendendo os presentes do dia das mães então muita gente procurou as lojas para poder comprar os presentes das mamães e aí é que entra em ação o PROCON são 11 horas e 41 a gente vai conversar agora com o coordenador do PROCON o senhor Rodrigo Guedes que vai trazer para a gente as ações porque teve ação nesse fim de semana né Rodrigo, tudo bem? Olá, tudo bem Márcia? Bom dia bom dia a todos prazer receber você aqui viu? Muito obrigado pela oportunidade o PROCON é aquele órgão que todo mundo recorre né eu converso com a minha mãe às vezes a minha mãe diz eu vou para o PROCON mãe, deixa o pessoal do PROCON em paz porque quando tem culpa disso tudo que está acontecendo e tal então o PROCON é aquele recurso que a comunidade faz uso quando ela se sente realmente injustiçada por uma loja por um empreendimento por um comércio exatamente o PROCON é muito próximo à população é uma marca né mais do que um serviço ou um órgão é uma marca inclusive como sua mãe falou como sua mãe fala na verdade e a gente sempre fala até nas brincadeiras do dia a dia quando está com os amigos está num restaurante eu vou no PROCON né todo mundo já falou isso até brincando porque realmente é um órgão que atua muito já tem uma tradição muito grande e a gente está eu estou à frente há um ano e a gente está fazendo um esforço muito grande acima de tudo Marcelo para atender as denúncias da população porque a população está acostumada inevitavelmente você e todos nós sim a gente recorrer a órgãos públicos normalmente isso eu não estou falando aqui de Manaus ou do Amazonas é Brasil praticamente isso é Brasil uma situação do Brasil e não tem resposta nunca vai dar em nada então a gente procura atender as denúncias da população que chegam através das nossas redes de contato dos nossos canais de contato e a equipe está muito empenhada de noite já fomos de madrugada em ações de madrugada principalmente em eventos shows final de semana a equipe está sempre de plantão num caso obviamente que necessita de uma atuação imediata como aquele caso do shopping que teve aquele caso do assalto recentemente nós enviamos a equipe lá imediatamente é impressionante como o PROCON ele acaba sendo um recurso para qualquer situação para tudo porque justamente o PROCON ele regula e ele fiscaliza qualquer relação de consumo toda hora todo dia nós estamos consumindo o PROCON ele é o órgão de fiscalização proteção e orientação das relações de consumo ele não lida com por exemplo um hospital público sim um serviço público especificamente não é que eu não queira é porque é outra competência é outra competência é atribuição legal é o que a lei diz o código de defesa do consumidor por exemplo sábado nós fomos num hospital na rede hospital lá da cidade que o atendimento estava quatro horas atrasado nós autuamos então um hospital privado privado toda vez que tem é importante esclarecer isso que ele acabou de falar hospital público hospital público é uma outra legislação que garante aquele atendimento para a comunidade é uma legislação é outro órgão que é o fiscalizador é outro órgão fiscalizador normalmente é o Ministério Público Estadual se for um hospital federal como é o caso por exemplo do hospital Getúlio Vargas o HUGV que é o Ministério Público Federal que não impede que o Ministério Público Estadual também em parceria também vá lá fiscalizar porque a lei é constitucional é uma legislação especial as relações de consumo privada é importante esclarecer você e uma empresa isso uma empresa elas são reguladas pelo código de defesa do consumidor porque existe uma lei que regulamenta esse comportamento e aí acaba que o PROCON ele vira até ele socorre todo mundo nessa hora que o consumidor ele acaba pedindo essa ajuda antes da gente continuar falando principalmente do balanço da operação do Dia das Mães eu queria um telefone que eu já deixasse aqui embaixo aqui para todo mundo que está em casa porque eu mesma como consumidora tenho muita vontade de ligar para o PROCON num fim de semana estou lá no supermercado passo a perreio também porque sou consumidora eu sou telespectadora todos nós somos então eu queria logo deixar aqui na tela um telefone para o pessoal de casa gravar no celular pode ser dois pode ser dois pode, claro é até melhor o 0800-092-0111 é um telefone que funciona em horário comercial de 8 às 17 e aí a gente criou um serviço que parece simples mas é muito útil para a população porque todo mundo tem WhatsApp sim então é o WhatsApp 988-42-3030 988-42-3030 todo mundo aí dentro conseguiu pegar o número para colocar aqui Raya vai já colocar aqui no rodapé esse telefone WhatsApp ele funciona no fim de semana para a denúncia ele fica sempre funcionando vai alguém lá se a gente reclamar alguma coisa tem equipe no fim de semana exatamente como é que funciona basicamente só para a pessoa para a população na verdade para todos os consumidores cidadãos terem ideia a partir do tem uma pessoa que entende da legislação que conhece que tem a prática do dia a dia as pessoas normalmente recorrem mandam qualquer tipo de denúncia de um centro comercial de uma loja de um banco vamos supor que no final de semana então a pessoa que fica com o WhatsApp que ela fica só fazendo isso ela já faz a triagem ali porque ele já tem o conhecimento legal dos direitos das garantias da forma de atuação então ali ele já faz uma triagem quando ele verifica que é algo que nós precisamos atuar naquele momento exatamente e aí a gente certamente até se for no final de semana nós já encaminhamos depende da dimensão depende da dimensão tem que ser feito naquela hora a gente faz naquela hora imediatamente se for por exemplo no final de semana foi um caso muito claro deu um problema no sistema que o consumidor não tem nada a ver com isso com o sistema da rede hospitalar não é? o consumidor não tem culpa a teoria do consumidor é muito clara responsabilidade civil objetiva do fornecedor ou seja da empresa adoro essa responsabilidade civil objetiva objetiva não necessita de comprovação de culpa cometer o ato irregular e ilegal você já está sendo responsável você pode ser responsabilizado então as pessoas estavam esperando quatro horas enviar pelo whatsapp a denúncia achamos que aquele obviamente ali era imediato não poderia ir no outro dia nem dois dias três dias depois tinha que ser naquela hora porque era um problema pontual daquele dia nós fomos imediatamente e de fato flagramos essa espera totalmente fora do razoável em descumprimento da lei das filas isso que eu ia falar agora a gente vai falar já já da unidade móvel porque agora o PROCON conta com uma unidade móvel e eu queria falar sobre essa lei da fila os bancos ainda descumprem a lei da fila como organizar isso dentro dos bancos como que o PROCON tem se posicionado dentro das agências bancárias com relação a esse atraso no atendimento dos contribuintes de duas formas só para o consumidor os clientes o cidadão fique informado primeiro nós estamos sempre e certamente essa é a fiscalização mais constante e recorrente nossa nós já aplicamos mais 150 autos de infração nós vamos continuar fiscalizando pode até demorar um pouco mas uma hora eles vão ter que pagar isso aí eles vão entender que pagar multa é mais caro do que contratar mais caixa exatamente porque o grande problema é esse quando a gente espera lá e paralelamente nós estamos com uma ação civil pública que foi ingressada por nós na justiça pedindo condenação é uma condenação altíssima aos bancos é individualizado por cada banco e também o que a gente pode pedir em sede de ação civil pública que é a obrigação de fazer o único órgão o único poder que tem poder mesmo de determinar faça isso ou deixe de fazer aquilo é a justiça o que o PROCON pode fazer é autuar então nós temos uma ação civil pública que nós ingressamos junto com a defensoria com o ministério público nós estamos pedindo condenação então não vão ficar impunhas às vezes demora porque nossos processos não internos do PROCON o judiciário mas uma hora eles vão ser condenados inclusive nós estamos pedindo obrigação de fazer para que a justiça determine a abertura de novas agências sabe por que Márcia? os bancos diferentemente de outras empresas eles tem muita estrutura financeira o lucro dos bancos é de 20 bilhões 15 bilhões 18 bilhões lucro lucro líquido então não é que não possa ter lucro pode ter lucro só que tem que cumprir a lei tem que cumprir a lei você está acompanhando imagens aí desde o início aqui da nossa conversa da unidade PROCON móvel que é uma nova unidade que vai circular a cidade para poder fazer o atendimento aquelas pessoas que não conseguem se deslocar até a unidade física que fica ali na tarumana é isso? exatamente e a gente está vendo aí a entrega dessa unidade móvel que importância essa unidade tem né Rodrigo? para a gente foi uma grande conquista para a cidade para o consumidor porque quando eu iniciei a gestão no PROCON há um ano atrás exatamente nesse mês de maio mesmo nós encontramos um processo de um convênio com o governo federal que estava praticamente impossível dele ser concluído porque ele estava muito atrasado essa emenda parlamentar do ex-deputado Arthur Bisneto que ele até aparece aqui na imagem era de 2015 a gente estava em 2019 a gente está em 2019 e quando a gente entrou em 2018 o processo estava 95% atrasado não tinha tido licitação termo de referência todo o processo da licitação perde o dinheiro não perde? íamos perder a chance da gente concretizar era menos de 10% o tempo estava muito curto o que aconteceu? nós fizemos os processos necessários de licitação adjudicação da licitação homologação e todos os trâmites necessários burocráticos você sabe que a burocracia é enorme e por muito pouco nós não perdemos no dia 31 de dezembro de 2018 nós conseguimos a prorrogação a gente ficou esperando até o último minuto do dia 31 foi quando saiu ninguém vai passear de ano novo não vai ficar todo mundo no diário oficial quando saiu no diário oficial da união a prorrogação do convênio e aí nós tivemos mais de 90 dias mais na verdade 120 dias para entregar aí quando foi que nós conseguimos concluir o processo da licitação e aí o prazo para a empresa fazer a compra a empresa que ganhou e o recurso ela pôde entregar e o recurso 100% do governo federal eu falo isso porque a gente não precisou tirar um recurso aqui de uma creche de um hospital de asfalto não foi recurso que veio lá da união ou seja a gente conquistou esse recurso só para a gente encerrar rapidinho porque a a meire já está aqui no meu ouvido dizendo que tem que chamar parintins ela vai circular como qual vai ser essa rotina da unidade agora a gente vai a gente está fazendo a programação dela ela já começou a funcionar ela vai ser muito útil para a gente acima de tudo nas fiscalizações para chegar rápido para chegar rápido e com equipe grande tem locais muito grandes ou a equipe de três pessoas fica pouco sim é muito mais útil mais pragmático a gente ir com oito, nove pessoas para um supermercado fazer rápido e ir para outro sim agilizar o serviço então sábado ela esteve no Novo Israel nós já fizemos atendimento lá e agora a prioridade é ir para os locais de concentração de pessoas terminais de ônibus centros comerciais onde tem a concentração eventos da cidade que a gente possa fazer ali um atendimento de PROCON também tirar dúvidas abrir processos para tudo isso serve então vai ser muito útil para a gente foi uma grande conquista e sem custo nenhum para o município isso é que importa muito obrigada Rodrigo por ter vindo hoje aqui conosco conversar sobre todo esse andamento do PROCON que é muito importante para toda a população porque o PROCON é como se fosse uma tábua de salvação todo mundo corre ao PROCON para poder resolver os problemas muito obrigada é o dia a dia da população obrigado os telefones estão aí na tela você acompanhou ainda há pouco que tinha o Instagram também do PROCON que a gente mostrou aqui então fica ligado em todos esses horários do PROCON em todo esse movimento do PROCON para você saber inclusive qual vai ser o andamento aí da unidade móvel a localização dela são 11 horas e 54 minutos lembra que ontem nós trouxemos informações lá de Parintins onde o fisioterapeuta Hugo de Souza havia sido encontrado e tinha sido detido o Alexandre que tinha sido visto no vídeo minutos antes com o fisioterapeuta e ele estava detido mas estava negando o crime negando o cometimento do crime pois bem ele confessou na manhã de hoje e o Tadeu de Souza contra os detalhes Alô Márcia Alô amigos do Agora Alô Parintinense estamos chegando com as informações aqui da Ilha Tupinambarana finalmente o Alexandre Barros de Souza de 23 anos confessou que matou o fisioterapeuta Hugo de Souza Dias de 30 anos um crime que chocou a cidade de Parintins o fisioterapeuta atendia nos hospitais e nas clínicas particulares e era uma pessoa muito querida aqui em Parintins na tela do Agora a confissão aconteceu na tarde de ontem depois que Alexandre de Barros Souza o Sandro de 23 anos voltou do exame médico que apontou várias escoriações pelo seu corpo ele pediu para falar com a delegada Alessandra Trigueiro e com os investigadores que estavam trabalhando no caso esse crime está elucidado falta a polícia concluir as investigações relacionadas a morte de um treinador de um professor que era treinador de várias escolas estaduais aqui e que foi morto nas proximidades do aeroporto Júlio Belém a polícia está investigando e provavelmente até a outra semana já terá novidades a respeito desse crime volto com você no estúdio Márcia 11 horas e 56 minutos ontem quando nós trouxemos essa notícia aqui no nosso programa da comunidade que o celular dele do Hugo que é o fisioterapeuta que foi encontrado morto estava na posse de uma pessoa porque ele tinha deixado com essa pessoa conversa fiada não tinha nada disso ninguém se desfaz do celular assim e morre em seguida segura aqui o celular que eu vou ali e de repente desaparece coisa nenhuma 11 horas e 56 minutos vamos trazer notícia de polícia tem polícia aí nessa mesa ô Ricardo cadê o teu botão de polícia aperta esse botão aí Ricardo aperta o botão o homem foi executado a tiros ontem à noite lá no conjunto viver melhor na zona norte de Manaus ele chegou a pular do carro em movimento para poder tentar se salvar já que ele estava dentro do carro com os algozes dele e ele tinha sido vítima de uma emboscada quem conta os detalhes é o Valdir Adriano os tiros perfuraram várias partes do carro os disparos partiram de dentro do veículo prova que o assassino estava na companhia de André Luiz Oliva Pinto de 24 anos de acordo com testemunhas a vítima conduzia este carro dentro também estavam os assassinos quando chegou nesse trecho da rua Ararabóia ele pulou do veículo em movimento e os assassinos atiraram diversas vezes contra o rapaz já o veículo em que ele estava só parou porque na hora um ônibus estava estacionado aqui e os bandidos fugiram em um segundo carro que dava cobertura para eles é o que a população está informando que eram dois veículos um Gol cinza e um Gol branco esse Gol branco ele chegou a evadir-se do QTH do local a viatura deslocou mas não conseguiu identificar possivelmente eles entraram na invasão Monte Oreb que é difícil acesso André Luiz era ex-presidiário conforme a polícia já respondeu pelo crime de roubo segundo a família o rapaz trabalhava como motorista de aplicativo familiares não quiseram comentar o caso com a imprensa a polícia civil investiga a motivação e a autoria do crime 11 horas e 58 minutos infelizmente tinha passagem pela polícia tinha sido responsabilidade judicialmente por crimes anteriores e infelizmente quem ele devia veio cobrar a conta que é assim que cobra a conta no tráfico de drogas olha gente um dia chega a hora de pagar as contas é o que eu acabei de dizer aqui nesse caso a delegacia especializada em roubos e furtos de veículos prendeu o autor de um latrocínio tentado de uma audiência num fórum do Enoque Reis ele foi preso lá na audiência como é que é essa história mesmo quem conta pra gente é a Gabriela Moreno é isso mesmo Pedro Eduardo Lima Alves conhecido como pagodeiro teve cumprimento a mandado de prisão preventiva ele é suspeito de participar de um latrocínio tentado ocorrido no dia 17 de janeiro de 2019 outras três pessoas já haviam sido presas e uma outra morreu durante um confronto com a polícia segundo a polícia o Pedro participou aí em um carro que dava apoio durante o roubo e foi durante uma audiência de custódia por tráfico de drogas que a polícia ali deu voz de prisão contra o Pedro ele foi encaminhado para o centro de detenção provisória masculino onde permanece à disposição da justiça volto com você ao estúdio agora diga uma coisa pra você esse homem tem mãe e a mãe tá uma hora dessa chorando porque o filho foi preso é impressionante como ninguém para pra pensar eu não vou fazer isso com a minha família minha família vai sofrer minha família que vai ficar chorando por causa de mim ninguém para pra pensar em ninguém não pensa nem em si 11 horas e 59 minutos vou já te dar uma boa tarde deixa virar o relógio e enquanto vira o relógio eu estou aqui no baratão da carne aqui da bola do produtor na zona alerte de Manaus pra te dar muitas dicas de compras hoje é um excelente dia pra você fazer o rancho da semana o rancho da quinzena e comprar aquilo que você precisa em um só lugar e você sabe né o menor preço essa facilidade a quantidade você encontra tudo isso no baratão da carne e é o seguinte nós temos o frango empanado aqui em Seara 78 centavos e mais o detergente limpol na super oferta e promoção pra você o detergente hoje está hoje está 1 e 29 e claro 9 e 99 a lata do leite ninho que você vai encontrar hoje no baratão da carne aqui na bola do produtor na zona alerte de Manaus somente 9 e 99 está todo mundo comprando aproveitando economizando e olha amanhã quarta-feira é a quarta da fraldas pra você vir comprar atenção papai atenção mamãe pra você comprar aquela fralda que você quer na oferta e na promoção eu amo esse lugar porque tem todo dia tem uma oferta uma promoção especial pra você olha as promoções de carnes que você vai encontrar aqui ó festival de suíno 9 e 99 isso mesmo que você está vendo ali ó o festival de suíno 9 e 99 bisteca pernil paleta de 9 e 99 e mais as promoções bucho misto 8 e 99 mocotó 3 e 99 e todas as promoções em carnes que você sabe que você encontra que todos os dias tem frutas legumes verduras peixes olha gente dá uma passadinha aqui que loja maravilhosa loja ampla te aguardando com muitas ofertas e promoções aqui ó baratão da carne barato mesmo pra você e pra toda a sua família é o seu lugar de compras vem pra cá você também Márcia volto contigo traz pra mim um rancho daí emersão por favor traz um rancho pra mim daí por favor 12 horas e 1 minuto pra quem é o beijo Gustavo Araújo que manda um beijo pra mãe dele isso é do facebook ou do whatsapp o pessoal que está ligado com a gente no facebook um beijo Adele Melo e a Nessi Costa também pedindo beijo obrigada pela audiência muito obrigada vamos pro intervalo vamos pro intervalo rapidinho daqui a pouco a gente está de volta você que está aí do outro lado não sai daí não e você que está ligado no instagram também não sai não que a gente vai voltar daqui a pouquinho com você você também aqui do leão que o leão está chateado instagram júnior chicão coração vamos pro intervalo daqui a pouco a gente está de volta tchau 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 tchau